A janela, ela é feita para o último mandato. Então, último ano do mandato. O último ano do mandato, agora em 2022, são dos deputados federais e estaduais eleitos em 2018. A janela dos vereadores foi em 2020 e agora vai ser só em março de 2024. Entendeu? Então, muitos vereadores, às vezes, acreditam, né? A gente acaba respondendo consulta de várias pessoas nesse sentido, acreditam que pode ser aproveitada a janela, mas, na verdade, eles não podem, né? Porque eles estão no primeiro ano. Não, estão começando o segundo ano da legislatura, né? Então, eles não podem se aproveitar dessa janela. Então, muitos vão ter que, para trocar de partido, ou conseguir uma carta de anuência, que a emenda constitucional 111 permite agora a troca de partido com a carta de anuência, ou vão ter que demonstrar aí uma justa causa, né? Que pode ser tanto por uma perseguição pessoal dentro do partido ou um desvio reiterado do programa partidário. que possibilitaria, então, eles migrarem de partido. Do contrário, os vereadores estão obrigados a permanecer nos partidos que estão, porque se saírem, podem perder o mandato.